Está chegando a hora dessa zica acabar E ganha esse jogo pra fiel comemorar É festa! É festa na favela! É festa! É festa na favela! É festa na favela, alegria do povão Chegou o grande dia lá pra cima, corrigou Está chegando a hora dessa zica acabar E ganha esse jogo pra fiel comemorar É festa! É festa na favela! Todos os poderosos Timão! Todos os poderosos Timão! Todos os poderosos Timão! Boa!